ZYS 898, Rádio Justiça, Brasília, FM 104,7 MHz, 20 kW de potência, uma emissora do Poder Judiciário do Brasil. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta para começar a terceira hora do Revista Justiça, agora também com transmissão pelo YouTube. Você vai lá no YouTube Rádio Justiça ao vivo e acompanha as imagens aqui do estúdio da Rádio Justiça. Dez horas em ponto. Revista Justiça. Debate. Amanhã é o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos. Um tema que ganhou muita repercussão justamente com o transplante de coração do apresentador Fausto Silva. Vamos saber agora como funciona o Sistema Nacional de Transplante, como se tornar doador de órgãos, a validade legal em se transformar doador, as questões jurídicas. Por isso, estamos recebendo o médico cirurgião cardiovascular, pesquisador e professor universitário Fernando Atik. Doutor Fernando, obrigado por atender ao nosso convite e obrigado também por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Também está conosco o advogado e especialista em planejamento sucessório, mestre em inovação jurídica, doutora Alice Navarro. Bom dia, doutora Alice. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Doutor Fernando, qual é a importância de falarmos dessa data, Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos? Isso é absolutamente fundamental. É um tema que aflige milhares de pessoas no nosso país e milhões de pessoas no nosso mundo. Doenças que afetam diversos órgãos do corpo, em que o transplante é a única solução de salvação para essas pessoas. Sem o transplante, muitas pessoas morreriam. Então, é um procedimento inovador. E não há transplante se não houver doador. Então, conversar sobre doação de órgãos é absolutamente pertinente nesse momento. E o senhor trabalha com transplantes há quanto tempo já e qual a especialização no senhor? Eu sou especializado em cirurgia cardiovascular. Trabalho com transplante, tem mais de 20 anos. A gente tem um centro de transplante aqui no Distrito Federal, que é um dos maiores do país. E existem muitos outros centros aí distribuídos no Brasil que executam esse tipo de operação e tratam de pacientes com essas necessidades com grande excelência. E o direito, doutor Alisson Navarro, onde entra o direito à saúde na questão que envolve o transplante de órgãos e tecidos? O direito entra na questão do consentimento familiar que precisa se obter para que a pessoa possa se tornar um doador de órgãos. Então, para que alguém possa doar, é necessário que a família concorde e autorize expressamente essa questão. Mesmo que a pessoa já deixe isso em vida, que quer ser um doador de órgãos, antigamente tínhamos o RG com aviso doador de órgãos. E hoje, como é que está isso? Temos ainda a possibilidade de inclusão da informação nos documentos pessoais e temos a possibilidade de registro de escrituras públicas declarando a vontade de ser doador de órgãos. Temos a possibilidade de incluir essa informação nas diretrizes antecipadas de vontade. Mas a lei ainda exige, mesmo assim, o consentimento familiar. Até porque é um momento de grande vulnerabilidade e as pessoas que ficam são quem vão ter a sua vontade observada por ali, segundo a nossa lei. Já tivemos previsões em contrário, mas elas que decidem quem é a destinação, para onde vai aquilo. Mesmo com esse registro, mesmo com todos esses cuidados, são uma forma mais de deixar registrado de forma inequívoca a sua intenção para que os seus familiares possam tomar aquela decisão de acordo com a vontade da pessoa que se foi. Então, não adianta. A pessoa declarou, quer doar órgãos, se a família não aceitar, não vai ser doado. Se a família não aceitar, não vai ser doado. Já tivemos várias campanhas. O Facebook, na época que o Facebook era grande, uma grande rede social do momento, tinha uma possibilidade de você deixá-la registrada para todo mundo ver que você era doador de órgãos, para você deixar essa ciência inequívoca registrada, de fato, para que todos pudessem saber. Mas a decisão é, de fato, da família. E o senhor já enfrentou essa situação da pessoa que está ali como doador, mas a família se recusa? Não, então, isso não é uma coisa frequente, porque as pessoas, assim, por livre e espontânea vontade, dificilmente vão procurar órgãos públicos ou mudança de registros em documentos com essa intenção. Então, a gente não tem visto muito essa situação. O que a gente aborda a família, quando vai falar com a família, a maioria nunca conversou a respeito do assunto, ou aquela pessoa nunca manifestou para a sua família que tinha intenção de ser doador. Acho que eu nunca passei por essa situação. Então, de maneira geral, isso não é uma coisa frequente. A gente pode até estimular esse tipo de conversa dentro das suas famílias. Conversem sobre o assunto, sobre doação, sobre transplante. Será que eu seria a favor de ser um doador, caso acontecesse alguma coisa comigo? É claro que nunca ninguém vai desejar que a pessoa tenha morrido de uma forma trágica. Mas, assim, é uma coisa que pode acontecer. E eu acho que essa discussão dentro da família é válida e ajudaria numa situação de consentimento para doação no momento oportuno. O caso do apresentador Falso Silva ganhou repercussão, obviamente. E eu gostaria de saber, além do coração, o que pode ser doado? Ah, são muitos órgãos, né? Você tem órgãos sólidos, que é o coração, os dois pulmões, o fígado, os dois rins, o pâncreas, as córneas. E tem tecidos também, que é pele, medula óssea, ossos. Então, tem uma gama muito grande de pessoas que se beneficiariam de um doador somente. Que potencialmente se beneficiariam de um doador somente. Doutora Alice, precisamos de alguma regulamentação ainda nesse sentido para deixar as coisas bem claras quanto ao quesito de desejar ser doador ou não tem jeito? É família e ponto. Olha, é um grande vai e volta na questão da legislação, né? Entendo que uma regulamentação própria poderia solucionar essas questões. A lei de doação de órgãos de 1997, em um primeiro momento, ela estabelecia que se a pessoa não se opusesse expressamente, ela seria doadora de órgãos. E em 2001, com uma medida provisória, isso foi alterado e passou-se a exigir o consentimento dos familiares. O Código Civil veio em 2002 e fala que a declaração de vontade feita em vida é válida para a destinação, inclusive, dos seus próprios órgãos, para a vontade da pessoa. E aí surge uma discussão jurídica se precisa do consentimento da família, se aquela declaração em vida da pessoa prevaleceria sobre essa legislação. E vem o Conselho da Justiça Federal e edita um enunciado falando que prevalece a vontade declarada da pessoa. Em 2017, o decreto que regulamentou a lei de doação de órgãos, ele vem e fala novamente em consentimento dos familiares. Então, fica nesse vai e volta e fica, de fato, essa questão nebulosa. E é algo que, em breve, precisaremos começar a conversar sobre, até porque, apesar de não ser uma prática corriqueira, uma prática comum, você ter essas declarações. Por exemplo, com o caso do Faustão, os cartórios de São Paulo já registraram um aumento de 128% de registros de escrituras públicas, informando a vontade das pessoas se tornarem doadoras de órgãos. Então, em algum momento, isso vai chegar no médico. E aí, como é que o médico fica diante dessa situação? A pessoa declarando. Não temos no judiciário um caso assim ainda, até porque é algo muito rápido, precisa ser decidido ali no momento. A gente tem casos que chegam ao judiciário de órgãos que foram doados sem a autorização da família. E aí, isso se torna um problema. Mas ainda não temos uma questão de conflito entre o que a pessoa expressou de vontade em vida e o que, de fato, a família decidiu ali. Então, é algo que precisa ser um pouco melhor esclarecido pela legislação, porque só fala em consentimento da família. Não fala na questão de, se eu quiser nomear uma pessoa de minha confiança, que eu sei que vai cumprir aquilo ali que eu falei. Muitas vezes, as famílias não têm relações pacíficas. Muitas vezes, as pessoas têm conflitos familiares. E a gente vê todos os dias conflitos, né? Então, imagina se eu não falo com o meu pai, meu pai que tem que decidir por mim. Não vale a minha vontade, não vale a decisão por uma pessoa em que eu confio, que eu nomeei para exercer esse encargo. Então, são várias discussões que vão chegar, em algum momento elas vão começar a acontecer. Até porque, apesar de não sermos habituados a falar sobre morte, nós estamos começando a ver essa realidade mudar um pouco. Apesar de que o enfoque normalmente não é para os cuidados que a gente quer ter com o nosso corpo depois que nos formos. Mas é muito comum hoje, a gente já fala muito em planejamento sucessório. Então, as pessoas estão procurando cada vez mais esse tipo de serviço, esse tipo de planejamento para depois da morte. Mas ele vem somente sob o aspecto patrimonial. E você tem todo um outro aspecto que fica esquecido, que fica ali de fora. Então, a gente cuida do patrimônio, mas a gente não cuida desse ato. Como não tem uma repercussão grande para os sucessores, a gente não cuida desse ato. E a gente acaba deixando a decisão para eles. Doutor Fernando Atic, falta até uma segurança jurídica para o médico atuar nessa situação? Então, na realidade, para a gente entender como é que funciona do ponto de vista organizacional e logístico, a equipe transplantadora não pode abordar a família em relação a consentimento para doação. Não? Isso quem faz são as centrais estaduais e as equipes de captação e doação de órgãos a nível hospitalar. Até por um conflito de interesse. A gente não pode estimular a pessoa a doar o órgão, porque, teoricamente, estaríamos nos beneficiando, entre aspas, desse ato. Então, quando chega para a equipe transplantadora, já passou por esta fase. Só que esta é uma grande barreira, porque grande parte de doadores, potenciais doadores, são perdidos nesta etapa de consentimento familiar. E aí, acaba nem chegando para a oferta efetiva para os nossos centros transplantadores. O que acontece muitas vezes, que eu gostaria até de acrescentar para essa discussão jurídica, eu opero pacientes, vamos falar de outras doenças não relacionadas ao transplante, em que o paciente não está consciente, mas ele precisa de uma operação, muitas vezes urgente. E os filhos ou familiares deveriam consentir com aquele procedimento. Por muitas vezes, há controvérsias entre os familiares naquele momento difícil. E eu sinto esse mesmo comentário em relação a questões patrimoniais. A preocupação principal acaba sendo voltada para este lado, muitas vezes, em detrimento do que vai ser consentido em relação ao que precisa ser feito naquele momento. Então, realmente, nessa questão de doação de órgãos, esse problema seria muito mais potencializado se a gente não tiver uma segurança jurídica melhor. Pois é, temos essa questão jurídica. E, bem como a senhora disse, a legislação vai mudando. Temos outra proposta, então, para obrigar as pessoas a dizer que não são doadores. Agora, antes, tínhamos que dizer que éramos doadores. Agora, vamos inverter isso? Tem a proposta em andamento e aí vai ficar nesse vai e volta de novo. Vai, não vai? Como é a aceitação da sociedade? Qual que é o bem jurídico que deve prevalecer? Se é a vontade dos familiares? Se é a questão de saúde pública? Porque hoje a gente tem mais de 66 mil pessoas na lista de transplantes. Acho que são cerca de 40 mil com relação a órgãos principais e 26 mil com relação a transplante de córnea. Que o Ministério da Saúde faz essa diferenciação. Então, entraria aí numa questão de discutir o que vai prevalecer. A vontade dos familiares? A integridade do corpo daquele ente querido que se foi? Ou vai ser a questão de solucionar um problema de saúde pública? Porque acaba se tornando um problema de saúde que precisamos cuidar também das pessoas que precisam receber esses órgãos. E, na dúvida, o que fazer? Se era a vontade da pessoa ou não era a vontade da pessoa? Então, de fato, fica essa questão de delegar para a família porque a nossa cultura, a nossa sociedade ainda coloca a família como o principal atingido por esse... É quem está, de fato, ali no momento de vulnerabilidade. Então, o bem jurídico que vai ser a... Como a gente pode dizer... Quem vai sofrer com aquela decisão é a família, né? Então, ainda existem muitas questões envolvendo. Eu acho que o doutor Fernando até comentou no início muitos desconhecimentos sobre o que acontece com o corpo da pessoa que vai doar órgãos. Esse corpo vai ficar íntegro? Não vai? Como é que vai funcionar? Então, a gente ainda tem muito desconhecimento. A gente fala muito pouco sobre isso. Apesar de que também tem um outro projeto de lei que foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado na semana passada e que fala sobre a política nacional de doação de órgãos e fala sobre essa conscientização, sobre trazer essas questões para dentro das universidades, para dentro das escolas e ampliar o debate social sobre esse assunto. Doutor Fernando, daqui a pouco vamos falar dessas questões, esses tabus que envolvem a doação de órgãos e tecidos. Mas e o Brasil? Você pode fazer um histórico de como está nessa situação? Como o Brasil vem se desenvolvendo nessa técnica? Então, o Sistema Nacional de Transplantes é um sistema consolidado, muito bem organizado pelo Ministério da Saúde, com diversos graus de hierarquia. Eu acho que ele se assemelha muito a modelos de países de primeiro mundo. E é um orgulho para o Brasil ser considerado o país que tem o maior programa público de transplantes do mundo, em termos numéricos. Não existe nenhum outro país no mundo que investe tanto dinheiro do SUS, do Sistema de Saúde Público, num programa de transplantes como o Brasil. Os Estados Unidos têm um programa de transplante maior, mas a maior parte do financiamento, ele é privado, ele não é público, são operadoras de saúde. As instituições que executam os transplantes, na sua maioria, são hospitais privados nos Estados Unidos, assim como em alguns países da Europa também. E o Brasil, ele tem a organização mais voltada para hospitais, tanto públicos quanto filantrópicos, sendo menos nos hospitais privados, porque o financiamento, ele é mais do SUS. Somente 10% do financiamento em transplantes é de operadoras de saúde privada. Então, existe uma organização hierárquica, desde o Ministério até as centrais estaduais, que também organizam dentro das suas unidades os hospitais que vão ser credenciados para esses procedimentos. As equipes devem preencher alguns critérios de formação, de elegibilidade, de condições hospitalares para executar o procedimento. E existe aí muita disparidade entre os estados do Brasil, assim como a sociedade e a economia do Brasil é muito diversa. Nós somos um país continental, então tem países com altíssimo grau de desenvolvimento, que tem uma concentração enorme de hospitais e de equipes que executam o procedimento, às vezes numa cidade ou às vezes numa rua de uma cidade, mais do que em alguns estados que não tem nada. Então, a gente precisa desenvolver áreas que estão pouco desenvolvidas nessa área e tentar ter o expertise daqueles que já tem para transferir para aquelas regiões, porque a homogeneidade do sistema vai ajudar no aumento do número de transplantes também. Diminui a concentração de pacientes nos grandes centros do Sudeste, que tem capacidade limitada de absorção, às vezes tem limitação de recurso também. Você tem que pensar que para você transplantar uma pessoa vai e se muda de domicílio, às vezes para receber um tratamento, vai a família inteira, larga o emprego, larga a sua casa, chega lá e não tem como se manter. Então é uma questão social muito delicada. Você ter a oportunidade de ter centros perto do seu domicílio no Brasil inteiro seria um sonho. A grande concentração é Rio de Janeiro, São Paulo? É, na região Sudeste, mais em São Paulo. Mais em São Paulo. E aqui no Distrito Federal temos uma estrutura, até como você já falou, bem feita, bem estruturada. Bem feita, mas a gente também, em alguns órgãos, é o único do Centro-Oeste. Então absorve uma região muito grande, muito vasta. Região Norte, muito poucas oportunidades, alguns órgãos não existem, como o Coração, por exemplo. Não tem nenhum centro na região Norte. Então é difícil essa organização. Existem pacientes nessas regiões que precisam de tratamento. Entram em programas de TFD, né? O que é o TFD? Tratamento fora de domicílio do Ministério da Saúde. O Estado custeia esse tratamento, esse transporte. É muito mais caro para a União, esse tipo de estratégia, do que formar um centro naquele local, desenvolver. Até para a melhoria do próprio serviço, isso é importante. Doutora Alice, e a fila do transplante? A senhora acompanha, tivemos o caso do Fausto Silva, muitos falaram sobre a posição de fila, mas temos uma fila única para esses transplantes de órgãos. É uma fila nacional? É uma fila única, mas, doutor Fernando me corrija se eu estiver errada, mas dentre os critérios que definem a prioridade dos pacientes, tem as questões regionais também. Então você tem um cadastro único nacional e os transplantes acontecem, como ele pontuou, por regiões. Até por uma questão de logística com relação àquele órgão. Imagina transportar um órgão do sul ou norte, não sei se seria viável, não sei se pela medicina a gente consegue manter a qualidade e viabilidade do órgão. Então isso observa, dentre os critérios que colocam a ordem dos pacientes de compatibilidade, está também a questão da localização. Isso é feito de forma regional. No caso do Fausto Silva, doutor, eu gostaria que você esclarecesse, porque é fake news, assim, transbordou, falando que ele pulou a fila, que ele pagou por isso. Como são os critérios que definem esta ordem de fila? Então tem pacientes que entram na fila em estado de prioridade, que foi o caso dele. Existem alguns critérios para a pessoa entrar nesse bloco de prioridade, e esses de prioridade são os que primeiro recebem a oferta, na frente dos outros que estão em casa normalmente. Então são pacientes que estão internados em unidade de terapia intensiva, usando medicações por veia para fortalecer o coração, ou estão em um ventilador artificial, ou estão usando algum dispositivo mecânico para ajudar o coração, ou quando tem um transplante que deu errado e eles precisam de um retransplante de forma aguda para tentar salvar a vida em uma situação de vida ou morte. Esses são os pacientes que estão em prioridade. Então a oferta chega e vai primeiro para eles. Ele estava nesta categoria. Toda oferta é auditada. A gente recebe com o centro transplantador a ordem que nós devemos seguir. Primeiro vai para o João, dois para a Maria, três para o José. Se a gente escolhe o doador para o número dois da fila, tem que ter motivo para que não foi para o número um. Nós precisamos, inclusive, formalizar isso. E isso é visto tanto pelo Ministério da Saúde, pela Central Nacional de Transplantes, pelo Ministério Público, isso é muito bem casado. As equipes não se arriscam de alterar a ordem de fila, porque a gente tem que favorecer aquela pessoa que está na frente. Não tem nenhum conflito de interesse envolvido nisso daí. Mas existem questões de compatibilidade que devem ser observadas. Porque o casamento entre doador e receptor, ele tem direta relação com o sucesso do transplante. Se você usar um doador que não seja compatível com todos os critérios que devem ser observados, aquele transplante vai dar errado. E ninguém pode fazer um procedimento com perspectiva de dar errado. Então, por vezes, essa ordem é alterada no sentido de preservar a compatibilidade. No caso do Fausto Silva, ele era o número dois e a equipe número um abriu mão porque havia uma incompatibilidade? Seria isso? Foi o que foi passado. Eu não tenho detalhes, assim, porque eu não participei do caso em específico, mas a notícia foi essa. Doutora Alice, a pessoa pode recorrer à justiça para melhorar o ranking dela na fila? Ah, só se você tiver um motivo muito bom de que não estão sendo observados os critérios estabelecidos para aquela colocação. Como o doutor Fernando falou, essa lista é auditável e segue um procedimento rigoroso. Então, se por acaso você está lá atrás e entende que vê, consegue visualizar que existe uma inobservância de algum desses critérios, que pode ser, bom, são vários, e aí você poderia recorrer, de fato, e questionar essa posição. Muito difícil, né? Muito difícil, porque você mexe não só com a sua posição, né? Você está mexendo ali com o direito das outras pessoas que também estão ali na fila de transplantes. Então, você teria que conversar com todo mundo que está sendo passado para trás? Todo mundo teria o direito de se manifestar? Como ficariam essas questões, né? Então, é algo bem delicado e complexo. O grande calcanhar de aquise que nós temos é que não existem órgãos para todos que estão esperando. Então, gera um desconforto muito grande com relação a essa questão, se alguém estaria se beneficiando em detrimento de outros. O que vale nessa discussão é uma revisão periódica desses critérios, porque, por vezes, a gente pode melhorar o sistema, pode melhorar o transporte, diminuir o tempo que o órgão está sendo transportado. E a gente conseguiria, ao mudar os critérios, favorecer mais pessoas do que manter um critério estanque durante décadas. Então, nós estamos tentando, dentro do Ministério da Saúde e no sistema de transplantes, esse processo de revisão dos critérios. Critérios, quais são eles? A urgência, o quê? É, os critérios, o porquê que existe a urgência, essa priorização, os critérios de alocação também. Primeiro vai para o Estado, depois vai para uma macro região, que não é a região geográfica do Brasil. Criou-se um sistema de macro região, por exemplo, aqui no Centro-Oeste. São Paulo participa da macro região do Centro-Oeste. Então, se aparecer um órgão em Goiânia, que é super perto daqui, São Paulo tem prioridade em relação ao Distrito Federal, por exemplo, se tiver alguém em prioridade lá e não tiver aqui em prioridade. Aí tem um transporte enorme, são mais de mil quilômetros entre Goiânia e São Paulo. E aqui é super perto, então, logisticamente e como até resultado do procedimento, quanto menos tempo fica fora do corpo, melhor seria o resultado do transplante. Então, dá para a gente melhorar muito isso. Que Estado, Estados que, existem Estados que doam mais do que outros. Quais são? E tem Estados que recebem mais do que outros. Então, tem os Estados assim? Tem, o Ministério da Saúde tem muito bem isso. Por exemplo, os Estados do Ceará, do Paraná e Santa Catarina são os Estados que mais doam órgãos na federação. Por quê? Porque os sistemas de captação e manutenção dos doadores e organização logística regional são mais desenvolvidos do que nos outros Estados. Santa Catarina, por exemplo, é um exemplo para o Brasil e até atinge índices comparáveis a países da Europa em relação a esse tema. E aí tem os que recebem mais, que é São Paulo, o Distrito Federal recebe muito. A gente aqui faz quase 80% dos nossos transplantes são de doadores de outros Estados. Não dá para depender, até pela nossa população ser menor, gera-se menos doador aqui em termos absolutos do que em outros Estados que são mais populosos. Mas esses Estados que têm uma população enorme, que também não geram organização de doação adequada. Então, tem como melhorar muito isso, essa organização, essa alocação dos órgãos para cá e para lá, sem fazer grandes mudanças de investimento governamental. Desenvolvendo mais isso, doação e transplante localmente, naturalmente isso aumentaria para todo mundo. Que eu acho que esse é o grande objetivo. Estamos conversando na Rádio Justiça com transmissão ao vivo também pelo YouTube sobre o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos. A data é celebrada amanhã. Estamos conversando com a advogada Alice Navarro e também com o médico Fernando Atik. Doutora Alice, no caso do Fausto Silva, ele fez um vídeo até agradecendo a família do doador. Existe todo um sigilo também nessa situação, mas no caso fizeram tipo a junção das informações. A pessoa morreu aqui, a família aceitou fazer a doação, então o Faustão que recebeu o coração, como é que funciona a questão do sigilo? A legislação estabelece o dever de sigilo, tanto de quem recebe como de quem doa. Então esse sigilo precisa ser preservado e se a informação é divulgada por alguém da equipe médica, pelo hospital, pode haver uma responsabilização. Então o sigilo precisa de fato ser resguardado, é a privacidade das pessoas, você não precisa saber, não tem porquê, não tem motivo. E existe a responsabilização se houver um vazamento de informações. Se faz-se um levantamento de quem faleceu e de onde foi, aí é outra história, né? A gente não sabe como logisticamente se chegaram a esse fato, não temos como saber, até porque não tenho conhecimento sobre de onde veio as informações, se de fato foi alguém que puxou um dado daqui, um dado dali. Mas a questão é, existe a preservação do sigilo, assim como qualquer tratamento médico tem o dever legal de privacidade e os médicos também não podem divulgar essas informações sobre o paciente, sobre as questões que estão sendo ali tratadas no curso daqueles cuidados que ele tem com o paciente, né? Então esse dever, ele prevalece e identificados os responsáveis por divulgação, eles podem ser responsabilizados, né? Mas muitas vezes acontecem situações inusitadas que fogem o nosso controle. Eu acho que nenhuma equipe ativamente estimularia esse tipo de situação. Mas já aconteceu aqui no Distrito Federal algumas vezes que uma morte violenta ou uma morte de alguma característica específica foi noticiada na imprensa e aí colocou que a família aceitou doar e os órgãos serão transplantados em Hospital X. Aí a família foi no Hospital X procurar quem ia receber e acabou encontrando, porque vai perguntando pra cá e pra lá e acha quem vai receber. Então a gente já tentou bloquear isso daí da melhor forma possível para as pessoas não se encontrarem. Ou até depois também, às vezes tem alta do hospital, a família vai querer procurar quem recebeu e por vezes encontra mesmo. E fica uma situação por vezes positiva, coisa de filme, às vezes você vê filmes que abordam esse assunto e por outras vezes negativa, porque a pessoa se sente como parte daquela pessoa está ali, do meu parente está ali do meu lado e... Pô, eu nunca conheci essa pessoa, não tem nada a ver comigo. E outras tentam manter o distanciamento. Então tem os dois lados, né? Mas é difícil controlar isso. Até porque os casos dos doadores normalmente são, como você falou, por questões de trauma, né? Então não é uma pessoa às vezes desconhecida, às vezes realmente chega, muitas vezes chega na mídia. E isso aí foge realmente do controle de qualquer um. Doutor Fernando, vamos falar sobre os tabus existentes sobre o transplante de órgãos e tecidos, né? Como bem colocado pela doutora Alice, temos aquela situação das pessoas ficarem com medo. Ah, não vou deixar doar o órgão do meu parente, porque vai ficar feio. Como funciona? Então, o processo de doação, ele envolve uma série de realização de exames, procedimentos para manutenção daquele doador para estar em condição apta para doar os órgãos. Isso leva tempo, então atrasa um pouco a liberação do corpo. Ele vai passar por um procedimento cirúrgico, né? Com retirada dos órgãos, mas não haverá uma mutilação do corpo externamente, não é visível esse tipo de situação. Há uma preservação do corpo entrega para a família. Então, esse não seria um motivo pelo qual as famílias deixariam de doar. Acho que tem que quebrar esse tabu, realmente, porque ele é fake news. No caso dos prazos, doutor, a pessoa com a morte cerebral já detectada, confirmada, existe um prazo para a retirada desses órgãos, ou enquanto ela estiver viva, esse prazo não corre? Então, o ideal aí é ser o mais rápido possível. A gente sempre defende essa tese. Por quê? Porque quanto mais tempo a morte encefálica corre, menor é a probabilidade daqueles órgãos se manterem viáveis. Então, tem que ser rápido. Confirmou a morte encefálica, a família aceitou a doação, imediatamente a central tem que acionar as equipes e organizar a logística necessária para a captação. Isso não deve demorar mais do que 24 horas. Então, dificilmente passa desse prazo. Todos os órgãos têm esse prazo, e o que muda depois é que a pessoa morre, de fato, não teve uma morte cerebral, mas teve uma morte rápida. Existe prazo para retirar um coração? Ou já morreu, ou já esquece? O coração não pode ser doado? É o tempo necessário para fazer os exames, ver se está tudo bem, porque por vezes o coração não está em condições adequadas, aí nem vai captar. Ou o pulmão, às vezes, não está em boas condições, também não vai usar. Mas o fígado, o rim, são mais resistentes a alterações de pressão, alterações do doador, e é mais fácil você fazer algum uso daquele doador para esses órgãos. Mas o coração, o doador que doa coração e pulmão, normalmente todos os órgãos estão bons. Depois que tira, cada órgão tem um tempo para implante. Então, o coração até 4 horas, ele tem que estar funcionando já na pessoa que vai receber. O pulmão até 6 horas, o fígado até 8 horas, e os rins pode ser até 3 dias. Então, a gente vai... Córneas? A córnea até uma semana. Então, vai organizando de acordo com esses tempos aí. Tecidos também? Pele? Os tecidos, normalmente, é mais tempo também. E nesse tempo, inclui a logística, né? Estamos bem de logística para essa distribuição dos órgãos? Então, tem um acordo do Ministério da Saúde com a Força Aérea Brasileira para esse tipo de transporte. E tem um acordo de cooperação do Ministério da Saúde com as empresas aéreas de aviação, as empresas comerciais. Funciona bem. Eu acho que isso foi um decreto presidencial do presidente Temer. Desde então, tem funcionado muito bem. Claro, existem necessidades a mais, né? Que alguns estados acabam lançando mão de contratação privada. Por exemplo, São Paulo contrata empresas de táxi aéreo que a Secretaria de Saúde paga para essas empresas, além desse sistema nacional. Minas Gerais, o próprio governador fornece o avião do governo para esse tipo de ajuda. Por vezes, polícia militar, bombeiros também fornecem ajuda. Então, tem uma vontade de todo mundo ajudar no que precisa. Existe uma central no Rio de Janeiro que organiza toda essa logística de cada doação de longa distância no Brasil. Esse sistema é muito bem, é um orgulho para a gente. Realmente funciona muito bem. Doutora Alice, só havia puxado alguma coisa aí para tratar desse assunto. O que podemos trazer dentro da via judicial? Dentro da via judicial? Ou do direito? Eu vou puxar aqui. Vamos lá, né? Acho que talvez alguns cuidados que podemos ter com relação à questão da doação dos órgãos... Agora você me pegou dentro do direito. Parece. A que a senhora estava falando dessas questões que envolvem a família. Por exemplo, uma pessoa que tinha o desejo de doar e um se opôs e a doação acabou não sendo feita. Existe algum recurso daquele que concorda com a vontade do morto de fazer a doação? Há uma disputa judicial até para permitir isso? Existe a possibilidade. Agora a gente precisa lembrar que a justiça não é tão rápida, né? Até pelo prazo que se tem para poder garantir a viabilidade dos órgãos. Você pode levar esse questionamento a juízo, sem problema nenhum. E aí o judiciário precisaria se manifestar de fato sobre vale o consentimento ou vale o que está ali na expressão de última vontade da parte. Não pesquisei bastante. Eu fui em todos os tribunais procurando uma decisão sobre esse assunto. Não consegui localizar nenhuma, até porque não é uma prática muito usual. Esse 128% de aumento das escrituras públicas que eu comentei em São Paulo, a gente acha que é um número expressivo, mas na verdade foi algo assim, ano passado tivemos 35 e aqui tivemos 200. Algo nesse sentido. Então ainda é uma quantidade muito pequena, né? Então como fica a discussão? Vai para o judiciário? Quanto tempo vai demorar para ter uma resposta do juiz? E aí tendo uma resposta do juiz negativa, por exemplo, ou positiva, alguém vai entrar com recurso, vai questionar, e olha como é que fica a família e o médico no meio dessa situação. Já estão num momento de vulnerabilidade. Você vai levar essas questões para o judiciário ainda se pronunciar se vale um, se vale outro. É muito difícil na seara jurídica. Então talvez a solução para esse problema seja de fato uma solução que venha do legislativo, para poder definir e dar esse respaldo a mais também. Porque eu imagino que nenhum médico vá prosseguir com o procedimento de transplante de órgãos se você não tiver autorização de quem está ali no momento. Eu fico imaginando se a família fala, não. Aí o médico pega uma escritura pública e fala, não, mas está aqui a escritura pública, por favor, então vou tirar e não estou nem aí para o que você está falando. Imagina a situação. A pessoa doa, né? Sou doador de órgãos no corpo, né? E aí? Eu fico imaginando quem vai processar também o médico que não atender essa vontade. Será que o morto volta do além para poder passar ali numa... A nossa sociedade médica em geral, ela é contra esse tipo de situação de doação presumida. porque gera muito desconforto e muita insegurança na hora da... Para o próprio médico, né? É. Preconceitos, tabus, dúvidas, o senhor deve ser muito perguntado sobre isso. Além dessa questão da aparência do doador, quais as outras dúvidas? Que é bom esclarecer que não são... É, a dúvida, eu acho que o grande problema que na sociedade em geral, às vezes, é um sentimento de que... Pô, será que estão tirando o órgão da pessoa antes dela ter morrido? De forma, às vezes, até criminosa ou ilegal. É, um dos grandes medos de estar no documento lá era isso. Ah, de repente eu caio no hospital, sofri algum acidente, vão querer me matar logo. É. Ou não vão cuidar de mim direito... É isso, exato. Que a gente possa propiciar uma doação e salvar, às vezes, uma pessoa que é conhecida a minha. Coisas que, assim, a gente não tem controle quem vai receber. A gente trata de todo mundo no sentido de salvar aquela pessoa. O critério de morte encefálica, ele é observado, ele é muito técnico. Não é uma coisa subjetiva. E tem a questão do consentimento. Então, eu acho que a gente não tem que se preocupar com esse tipo de situação. Mas são questões que vêm, né? Atona e precisam ser esclarecidas. Mas o senhor já enfrentou aquela situação de morte encefálica já registrada, detectada, e a família ficar esticando mais um pouco, esticando mais um pouco. Sim, acontece muito isso. Sim. E como é que faz o médico nessa hora? Não ter aquele, não querer se desprender daquele familiar. É muito difícil isso. E o médico, como é que age nessa hora? A gente tem que conversar. Conversar, esclarecer. Não forçar a barra. Não pode forçar nunca. Tem que esperar o tempo da pessoa. Eu acho que cada um tem um tempo. A ficha uma hora cai, né? Que realmente não tem mais jeito. Mas a gente tem que dar conforto. Esse é o nosso papel. Não é de imposição, é de conforto. Doutora Alice, temos a questão também que envolve a eutanásia, que não é permitida aqui no nosso país, né? Não é permitida. E o pessoal já até arrepia quando se fala de eutanásia. A gente não tem, não tem, é proibido. Então, nem se discute. Aqui ainda não seguimos esse procedimento. Mas a questão da morte encefálica, ela precisa ser declarada, inclusive, por dois médicos. Então, busca-se sempre garantir que está tudo dentro dos parâmetros legais para que a pessoa possa seguir com esse procedimento de doação de órgãos. Enquanto vocês estavam conversando sobre essas questões da pessoa, da família, por que a família não aceita muitas vezes a doação. E aí eu até comentei, não temos no judiciário questões que discutem o que, que se a família agiu em desconformidade com a vontade da pessoa. Mas temos casos, inclusive, que a família questiona por que os órgãos não foram destinados para alguém. Então, temos casos em que a família autoriza. E por uma questão de incompatibilidade, isso já chegou a essa discussão no judiciário, né? Perde-se os órgãos? Perde-se os órgãos. Eles são inutilizados. E pode ser por vários motivos, né? Pode ser por uma questão de não ter encontrado alguém com compatibilidade. Pode ser por uma questão de ter demorado na autorização para o consentimento, para essa doação. Pode passar por vários, ou mesmo rejeição de quem está recebendo aqueles órgãos. E as pessoas que têm esse desejo muito forte também questionam isso. Poxa, já que eu queria, era uma vontade dele, uma vontade da família, por que não foi aproveitado? Foi algum problema logístico do hospital? Foi algum erro da equipe? O que aconteceu? Mas nós já não entramos na questão do sigilo? Já que a pessoa doou, ela não tem que saber o que vai acontecer com ele? Entramos, mas aparentemente você tem essa possibilidade de saber se o órgão foi destinado ou não, se foi inutilizado. Porque fica naquela, né? O órgão foi utilizado, serve até de consolo para a família. Mas a família não saber que foi doado também é pior. Imagina a situação, expressa a vontade, é algo que é... Porque é um ato de solidariedade, é um ato de amor, é um ato que a gente sempre leva muito para essa questão, né? Então, quero doar e aí de repente não doou. Imagina a situação. É, poderia acontecer isso. É um percentual muito pequeno que isso ocorre, né, doutor? Porque parece que as coisas são bem sincronizadas, né? Sim, sim. Não, mas numa doação presumida, isso poderia acontecer. Ele seria doado e às vezes a família, por vezes, nem seria comunicada. Quando soubesse, já teria sido realizado o transplante, o que é ruim. Gera muito desconforto nessa discussão de... Naquela momento mais delicada de morte. E, doutor Fernando, o que podemos trazer, então, de informações para as famílias terem mais consciência e colaborarem, então, para que hajam, tenhamos mais doadores e órgãos? Eu acho que a conscientização da população, ela envolve uma série de ações, né? Existem as campanhas que a imprensa periodicamente lança. Existem programas a nível estadual, municipal, de promoção desse tema. Podemos criar discussões a nível comunitário desse tipo de coisa. Mas eu acho que pautas positivas, como, por exemplo, a do apresentador Faustão, geram maior vontade das pessoas de conversar sobre o assunto, de doar órgãos. Aumenta o número de transplantes. Esse ano, por exemplo, foi o ano que nós tivemos, coincidentemente, sem relação com o Faustão, o maior número de doadores da história do Brasil. Vamos alcançar essa meta por uma questão, uma série de questões que eu acho que foram coincidentes, não foi uma coisa, não foi intencional, porque os programas de conscientização e promoção à doação, eles já estão em curso no Ministério da Saúde há décadas, né? Então, foi algo inusitado que aconteceu e muito positivo. E um doador pode salvar quantas vidas? Ah, um doador vai salvar pelo menos oito vidas. Então, claro, se ele for doar todos os órgãos que ele potencialmente poderia doar. Então, é muito significativo. Eu costumo fazer aqui também, quando temos dois especialistas, cada um na sua área, perguntas entre si. O que a advogada Fernanda Navarro perguntaria para o médico Fernando Atik? Alice Navarro, mas eu aceito o nome também, vindo de uma autoridade dessa, sem problema nenhum. Olha, eu fico aqui nesse questionamento, porque a gente se pergunta muito na área jurídica como é que funcionaria na prática, porque é muito comum, quando a gente vai trabalhar com planejamento sucessório, a gente pensar também nesse viés da pessoa, antecipar as vontades dela. Então, essas questões relacionadas a como agir no momento, se por acaso chegar, mas o doutor Fernando já antecipou que não é muito comum, mas se chegar, como agir? O que vai ser priorizado? Se tiver, por exemplo, uma pessoa nomeada para dar aquele consentimento, para otorgar aquele consentimento, que não é o sucessor direto, porque a lei nos coloca que quem vai decidir sobre essa doação ou não, segue a ordem dos sucessores. Então, o cônjuge, depois os descendentes, ascendentes. O que acontece se tem um terceiro nomeado? O que acontece se, na prática, na vivência mesmo, se você não consegue localizar os familiares daquela pessoa? Uma terceira pessoa? Isso, uma terceira pessoa nomeada para tomar essa decisão. Eu acho que isso acaba sendo decidido pelo judiciário, muitas vezes. É esse tipo de autorização. Quando não se encontra ninguém ou quando é alguém muito não distante, por vezes o juiz acaba autorizando a execução da doação. A regra seria que o médico não faria nada, né? Não, a gente só espera. Na prática, não nos envolvemos nisso. E, doutor Fernando, e para a doutora Alice, tem uma pergunta do médico para a advogada? Deixa eu pensar aqui. Eu acho que a gente precisaria de maior segurança jurídica em determinados atos que nós praticamos. não no sentido de nos proteger, mas de melhorar o sistema. Então, como que nós poderíamos trabalhar na formulação de leis que pudessem auxiliar do ponto de vista jurídico todo o processo de doação e transplantes no Brasil? Eu acho que isso existe um marco legal para isso já, mas ele precisa ser reformulado, ele precisa ser melhorado. Como que isso poderia ser feito? Isso seria feito por meio de uma proposição legislativa mesmo, né? O marco que temos é de 97 a lei e o decreto que regulamentou teve outro antes, mas o mais recente é 2017. E a realidade de lá para cá mudou muito. E a política pública com relação à doação de órgãos passa muito pela questão da conscientização. Mais cedo, o senhor comentou sobre o sul do país, que é o estado que tem mais doadores. E o sul tem muitas políticas de iniciativa do poder público que são de fato direcionadas a essa conscientização. Então, a gente teve uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, junto com os cartórios, e eles em conjunto fizeram um mutirão e era gratuita a emissão de escrituras públicas para a declaração de vontade de ser doador. Então, isso acaba incentivando o debate entre as famílias, já que a nossa lei ainda exige o consentimento dos familiares, mas precisaria também passar por um debate público muito amplo sobre essa questão de eu posso delegar o consentimento para um terceiro? Eu posso colocar alguém para definir isso por mim ou pela minha família? Até porque talvez não quero colocar a minha família naquele momento para tomar aquela decisão, porque eu sei que é um momento delicado. E essa decisão poderia muitas vezes ser delegada para um terceiro, que não teria esses sentimentos envolvidos? Então, são questões que, de fato, para trazer segurança jurídica, precisariam passar por uma reforma da lei. E passa muito por esse ponto do consentimento, de validade de você poder definir um terceiro imparcial, talvez. Doutor Fernando, uma última pergunta minha sobre defasagem, o que precisamos, um déficit de órgãos, o que podemos dizer? Você estava falando comigo fora do ar que até é feito esse transplante de crianças. Acredito que seria uma incompatibilidade muito mais difícil ter esses órgãos para fazer os transplantes? É, o transplante pediátrico, ele é uma necessidade ainda maior dentro do nosso país. Porque como a oferta de órgãos é muito específica e pequena, muito menor do que de adultos, existe uma carência de uso para esse tipo de terapia. E existem poucos centros especializados no Brasil também que fazem esse procedimento. O que acaba reforçando aquela questão da desigualdade, do acesso dentro do nosso país. E eu acho que o melhor seria criar centros especializados regionais para atendimentos. E transporte de fatias. É, esse seria o melhor caminho. Porque como é mais raro, não tem sentido você abrir um centro em cada local. O ideal é criar centros de referência. E aqui no Brasil temos algum centro de referência para esse tipo de transplante pediátrico? Tem alguma iniciativa, não especificamente nisso. Mas tem alguns hospitais que têm um cunho mais pediátrico do que outros. Hospitais pediátricos especializados, que também fazem transplante. Mas não com esse intuito específico. Isso seria de muita valia. Então seria interessante termos campanhas também para conscientizar as famílias sobre essa necessidade de doadores pediátricos. Sim, isso seria muito importante. Muito bem, infelizmente estamos chegando ao final da nossa conversa hoje. O nosso debate aqui sobre o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos. A data será celebrada amanhã e quero agradecer a participação da doutora Alice Navarro, advogada e especialista em planejamento sucessório, mestre em inovação jurídica. Doutora Alice, muito obrigado por estar conosco e as suas considerações finais. Obrigada, Sérgio. Eu que agradeço o convite, agradeço a atenção de todos os espectadores, a presença do doutor Fernando, que agradeceu aqui esse debate com as questões médicas. e com relação às considerações finais sobre o tema, é de fato a gente passar a ter esse olhar de programar, de conversar sobre o que acontece depois da sua morte. A gente, ninguém espera, mas também é a única certeza que temos. Pode acontecer daqui a um dia, pode acontecer quando estivermos bem velhinhos, com 150 anos, se todo mundo falecer dormindo, mas o importante é de fato ter esse diálogo, ter uma ponte aberta de diálogo para que quem fique não tenha que viver esses conflitos internos com relação ao que decidir, ao que você gostaria de fazer. Então, essa ponte de conscientização, de diálogo, de conversas entre os familiares, ela é de extrema importância, até mesmo para facilitar aí a questão dos médicos e que tudo ocorra da melhor forma possível. Muito obrigado mais uma vez. Doutor Fernando Atik, médico, cirurgião cardiovascular, pesquisador, professor universitário, que amanhã estará em Santa Catarina, né, doutor Fernando? Justamente participando de um evento que trata da doação de órgãos. Sim, nós vamos estar no Congresso Brasileiro de Transplantes, da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, discutindo todos esses assuntos aí. Para mim foi um grande prazer poder estar aqui com vocês hoje, com a doutora Alice. Muito obrigado pelo convite da TV Justiça para abordar esse assunto muito importante. Não há dúvida de que o transplante é um tratamento inovador, revolucionário, que salva muitas vidas e não existem transplantes sem doação de órgãos. Então, conversem com seus familiares, abordem esse tema dentro das suas famílias, porque certamente se ocorrer algo de uma situação de uma eventualidade em que alguém de seus familiares passar por isso, vocês estarão beneficiando uma grande parte da população que hoje não tem outra opção de tratamento sem o transplante. E sexta-feira é dia mundial do coração, então vamos cuidar bem dele também, né, doutor? Ah, com certeza. Com certeza, com certeza. Bom dia a todos.